Em depoimento nesta quinta-feira, o ex-governador Sérgio Cabral admitiu a compra de votos para trazer as Olimpíadas ao Rio de Janeiro. Segundo ele, foram gastos 2 milhões de dólares para que os jogos ocorressem na capital fluminense. Cabral foi interrogado pela Operação Unforplay, que investiga a participação dele em esquema de compra de votos no Comitê Olímpico Internacional. Segundo ele, o ex-presidente do Comitê, Carlos Arthur Nuzman, indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diak, como intermediário do esquema. A proposta inicial acordada pelo grupo foi de que conseguiriam 6 votos em troca de 1 milhão e meio de dólares. Depois teria surgido a possibilidade de obter até 9 votos por um valor adicional de meio milhão. O juiz Marcelo Bretas decidiu desmembrar a operação para que os estrangeiros suspeitos de participar do esquema sejam investigados em seus países.